Olá pessoal, hoje quero dar uma dica aqui bem legal para vocês aí, deixar a sua casa aí sempre perfumada com um aroma maravilhoso. É bem simples, bem fácil, a gente vai utilizar só esses produtos que estão aqui e uma dicasinha a mais aí que eu vou ensinar para vocês, ok? Então eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixa o seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. E quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladranolima5, lá também vou estar dando umas dicas aí durante a semana e colocando alguns vídeos também para vocês, ok? Pessoal, então o que você tem que fazer para deixar a sua casa aí sempre cheirosa o dia inteiro? Esses tempos atrás aí veio uma vizinha aqui em casa e daí perguntou como que eu faço para deixar a casa aí sempre cheirosa com aroma maravilhoso. Então eu falei para ela que misturava aí essência com sal, um pouquinho detergente e ela duvidou, ela não acreditou, eu acabei levando ela até o local lá e mostrei para ela, ela viu que realmente o produto era bem eficaz. Então eu vou ensinar hoje essa dica aí para vocês, eu peço para vocês verem do começo ao fim, não pulem nenhuma etapa do vídeo, que é essencial para vocês fazerem a receita corretamente, ok? Então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso aromatizador aí de ambiente? A gente vai precisar do sal, eu estou usando aqui um sal grosso, é um sal aí para churrasco, sal grosso aí, pode utilizar qualquer marca, não tem problema. E vou utilizar também uma essência, hoje eu vou utilizar essa floral, mas caso você queira você pode utilizar a lavanda, pode utilizar também outra marca, não tem problema, ok? E vamos colocar um pouquinho aí, algumas gotas de detergente, esse detergente aqui vai ajudar para fixar a essência no sal, ok? E vou colocar também dentro dos potinhos, eu tenho potinhos aqui de iogurte, é onde que a gente vai colocar o nosso sal grosso e misturar aí com a essência e o detergente, ok? Então vamos colocar aqui, a quantidade de sal aí é independente, eu gosto de colocar mais ou menos aí a metade do copinho de iogurte, caso você queira encher também não tem problema. O sal ele é bem higroscópico, ou seja, ele absorve água, então quando esse frasquinho aqui começar a encher de água, você vem e despeja essa água fora ou descarta o produto e faz novamente, ok? Dura mais ou menos aí, em média, duas semanas aí, três semanas no máximo, ok? Até você trocar o produto de novo. Então vamos fazer aqui, ó, vamos colocar o sal primeiro. Ó, mais ou menos a metade aí do frasquinho. Então agora o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho do detergente, então colocamos o detergente, já está o sal aqui, ó. Colocamos agora o detergente, pode colocar um pouco em cima. O detergente, esse detergente que vai servir para fixar a essência, ok? Algumas gotas aí da nossa essência aí, eu vou estar utilizando o floral, que é bem da cor aí do detergente, ok? Olha só que dica maravilhosa para deixar a sua casa aí sempre cheirosa. Olha só. Pessoal, mas coloca, coloca esse sal aqui no potinho, mas coloca no local que fica escondido aí, atrás da porta ou atrás do estofado ou embaixo da cama. Então é apenas um produto aí para deixar a sua casa cheirosa o dia inteiro. Caso você queira, você pode também misturar esse produto e separar ele em pequenas quantidades. Quantidades, quer ver, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Então vamos misturar aqui primeiro. Olha só. Está bem misturado. O que eu gosto de fazer também? Depois de misturar esse produto, eu pego um papel toalha. Vou pegar esse daqui mesmo que eu já usei, só para mostrar para vocês. Olha só, pegamos um papel toalha, dobramos ele, colocamos um pouco desse sal essencial nosso aqui, ó. Pode colocar uma quantidade boa, olha só que bonito que ele fica. Olha. Colocamos, dobramos ele aqui, deixamos bem fechadinho, fazer uma trouxinha dele, ó. Então essa trouxinha é onde que eu coloco? Coloco dentro dos lixeiros, do banheiro ou lixeiro da cozinha, ou outro lixeiro que você tiver. Você pode colocar bem guardadinho e fica o cheiro maravilhoso também. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então aqui eu estou com lixeirinha. Então você coloca ele aqui dentro, deixa no fundo. Vou arrumar ele aqui. Ó, bem fechadinho, tá? Deixei ele bem fechadinho. E pode colocar aí o cartucho plástico ou a sacola, você coloca por cima, que esse cheiro aqui não vai, o produto não vai se contaminar, devido que vai ter o cartucho plástico. E também esse cheiro vai começar a exalar, conforme você vai depositando o lixo aí dentro. Ok? Então vocês viram que a receitinha é bem simples, bem fácil de ser feita. Eu só peço para vocês aí, quem não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva. Deixa seu like, compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. Aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, eu coloquei outros vídeos aí bem legal para vocês verem também. E coloquei também uma apostila gratuitamente para vocês baixarem. Essa apostila aí contém várias receitas que eu já fiz aqui no canal, receitas muito boas, inclusive de sabão líquido aí, clareador para roupas e outros, desinfetante também. Então é uma apostila bem simples, bem fácil, que você pode baixar aí no seu celular, na sua casa. Então caso você queira baixar essa apostila, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário vai ter o link para vocês. Então quem não for inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, se inscreva. Toda semana eu estou colocando ótimos vídeos. E peço também para vocês me seguirem no Instagram, esse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5, ok? Então obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho